Oi, galerinha, tudo bem? Foi isso que eu falei pra você agora. Oi, tu, du, bem. A gente vai ver hoje língua de sinais. Olha que bacana. Então, a gente tá lá em português, né? Língua portuguesa, nossa aula 5. Então, abra sua postila lá na página 31. É a página que a gente vai estudar outros tipos de línguas, né? Olha que bacana, então, né? Hoje a gente vai ver língua de sinais. Fiquei ensaiando pra poder dar um oi, tudo bem, pra vocês com os sinais, hein? Depois você vai ter que falar assim comigo lá na live. Bacana, né? Vamos lá, então. A nossa aula é bem interessante porque a língua de sinais é a língua utilizada pelas pessoas que não conseguem falar, né? Não conseguem expressar o seu pensamento, as suas vontades por meio da voz, tá? Então, a gente usa daí a língua de sinais, né? Muito legal, é muito importante a gente conhecer algumas coisas, porque tem muitas pessoas por aí que usam a língua de sinais. E a gente tem que ter uma ideia, mais ou menos, do que é pra gente poder se comunicar com essas pessoas também, tá? Então, olha lá. A gente tá vendo aqui, ó, duas imagens, onde, olha, o menininho tá conversando aqui, ó, aparentemente com a sua professora, fazendo a língua de sinal, a letra A em língua de sinais, ó. E aqui, ó, os dois aqui estão aprendendo também a língua de sinais. Bacana, né? Na próxima página, olha lá, a gente tem algumas perguntas pra responder. Olha, letra A. Como as pessoas das fotos estão se comunicando? Olha lá as fotos, olha as imagens. Como que elas estão se comunicando, né? Do mesmo jeito que eu me comuniquei com você hoje na emissinha da aula, né? Letra B. Elas estão usando linguajar verbal ou não verbal? E o que que é isso? Então, a gente chama de linguajar verbal quando a gente consegue falar, pronunciar as palavras, tá? E o não verbal é quando a gente usa outras formas de comunicação, como, por exemplo, a língua de sinais, tá bem? Olha a letra C. Você conhece o alfabeto manual? Qual é o objetivo desse alfabeto? Olha aí, né? Alfabeto manual. Por que será manual? Porque ele é feito com as nossas mãos, né? Então, ele é um alfabeto que a gente pronuncia todas as palavras com as mãos. Como eu fiz no início da aula, né? Olha, que eu te dei oi, né? Olha, eu tô aprendendo ainda. Oi, né? A gente tem que fazer os dedos bem certinho e meus dedos não obedecem. Né? Legal, né? Tem que treinar. Olha lá, então. Alfabeto manual é um sistema de representação das letras e dos números. Com ele é possível soletar com as mãos, nomes próprios, de pessoas, de lugares, de rotos, os interesses, enfim. E palavras que não existem na língua de sinais. Então, quando você fala pela língua de sinais, você tem que soletar. Então, você vai falar todas as letras, tá? Aqui a gente vai trabalhar só o alfabeto e os números, né? Mas existem alguns símbolos, né? Alguns significados que eles fazem que é a pronúncia de uma palavra toda ou de um sentimento, enfim. Mas aí a gente tem que se expandir bastante aqui na língua de sinais, tá? E olha lá o exercício que você vai fazer. Começa aí, ó, com o seu material de apoio. Então, acha lá na sua postila, lá no finzinho, né? Na lista lá dos seus materiais de apoio. Tá lá, ó, página 32, tá? Da língua portuguesa. Você vai ter o alfabeto com a língua de sinais e os números com a língua de sinais, tá? Destaca essa folha, porque você vai precisar dela pra treinar, tá? Pra poder fazer, né, as letras certinho, como eu mostrei pra vocês. E aí, olha lá. Usando o seu manual disponível no material de apoio, esse aqui, descubra o significado das sequências a seguir. Olha lá, gente, as letras. Então, você vai olhar aqui, no alfabeto manual, qual letra significa cada mãozinha e vai montar a palavra aqui, ó. Então, olha lá, ó, vamos descobrir essa daqui, ó. Essa daqui, ó, é a letra M, tá? Olha lá, M. E essa daqui? Letra A, né? Ó, já formamos o M e o A. Má. E essa? Qual será que é essa letra aqui? Você já descobriu aí? Hã? Descubra, vamos lá, gente. Letra R, né, ó, aqui, ó, letra R. Esse aqui é o I, porque eu fiz ele antes, né? E A, de novo. O que foi escrito aqui, então, ó? M-A-M-A-M-A-M-A-R-I-A. Legal, né? Aí você vai escrever a palavra aqui, ó. E você vai fazer tudo isso também, tá? Você vai ter que olhar aqui, então, na sua tabela. Treina aí com a sua mãozinha, porque os dedinhos da gente não estão acostumados a fazer. E daí ele tem que ficar bem certinho, ó. Tem a questão do dedo, né? Se o dedo é pra trás, se o dedo é pra frente, se é cruzadinho, os dedos fechados, tá? Tudo isso importa, tá, gente? Porque de uma letra pra outra, às vezes, muda só o dedo. Ou só o lado que ele é cruzado. Enfim, então, a gente tem que fazer bem certinho. Então, treina aí pra você falar alguma coisa pra mim lá na live, tá? Depois que você fez tudo isso daqui, essas palavras, descobriu lá com o seu manual certinho, a gente vai pro livro de atividade. Então, lá no livro de atividade, lá na página 10 e 11, a gente vai ter histórias em quadrinhos, tá? Uma atividade sobre a aula anterior, que a gente começou a ver as histórias em quadrinhos, lembra? Então, olha lá. O que a gente vai fazer aqui, ó? Opa! Funciona aí, computador. Leia a história em quadrinhos e responda as questões a seguir. Revelação. Olha lá o nome, olha o título. Pelo título, a gente já tem uma ideia da história, tá? Oba! Hoje eu tenho um dia todo pra cuidar do meu jardim. Ei, cuidado aí! Querem acabar com as minhas flores, né? Deixa eu ver o cachorro. Por que vocês estão olhando assim? Hoje, com essa goleira, a gente não perde. Olha lá, né? Viram? Sentiram o que eles fizeram de ser sobre essa história? Né? Vejam lá, interessante, gente, ó. E aí, ó, essa história, então, é do Ziraldo, né? Curta o Menino Maluquinho, São Paulo, Globo de 2007, página 34 do volume. 2, tá? E aí, depois que você lê a sua história em quadrinhos, você vai responder as questões. Então, página 10 e 11, tá? Qual é o título dessa história em quadrinhos? E aí? Quem são os personagens dessa história em quadrinhos? 4. Que elementos característicos desse gênero aparecem nessa história? E aí? Lembra que a gente viu que histórias em quadrinhos tem uma característica lá, né? Elementos que caracterizam ela, né? Pra ser uma história em quadrinhos. Quais são esses elementos? 5. Deixa eu baixar mais. A história tem esse título, porque os meninos reconhecem que Julieta é uma excelente goleira, descobrem que Julieta é uma boa jardineira. E aí? Como eles perceberam isso? Como que eles conseguiram perceber isso? Relia este quadrinho. Olha o quadrinho, né? Letra A. A onomatopéia representa o chute dado na bola ou o susto de Julieta? Letra B. Observe o balão presente no quadrinho. Que tipo de balão é esse? Olha aqui, ó. Olha o balão. Tá? É um balão de pala? É um balão de pensamento. Letra C. O que significa o ponto de exclamação nesse balão? E aí? O que significa esse ponto de exclamação? E o 8, que é pra terminar, tá? Observe as expressões faciais de Julieta. O que elas indicam? Olha lá a expressão dela. O que que tá indicando aqui? Você vai escrever aqui. E aqui? Olha a expressão da Julieta. O que que indica essa expressão dela? Escreve nesse quadrinho, tá bom? Se você terminou todas essas atividades, ensaia lá certinho o manual, o alfabeto manual, pra você falar alguma palavra pra mim na live, tá bom? E aí a gente se encontra lá pra corrigir. Um beijo! E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado.